Olá, bem-vindos. Olá, obrigado. E o que é que vocês nos trazem hoje? O Nuno e a Daniel vão fazer uma dança, para todos vós, e para vocês também. E temos dançado juntos durante algum tempo, isto para nós foi assim um bocadinho um reencontro, porque tivemos parados e não dançámos juntos durante algum tempo. Ok, e agora como é que se prepararam para vir cá? Tivemos umas 5 horas de ensaio. 5 horas só? Sim. Muito bem. Sem pressão. Sem pressão. Já viste também dançar? Obrigado. Nunca viste também dançar? É a primeira vez? Até para menos tem um vídeo, aí que faça. Ah, só viste em vídeo, é a primeira vez que vês ao vivo. Boa sorte, divirta-se. Obrigado, muito obrigado. Cinco horas não é muito. Se nós achamos 4 meses pouco, 5 horas. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Música 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 Daniel e Nuno, isto foi incrível, foi maravilhoso. Vocês são um exemplo para toda a gente. Quando nós pensamos que temos limitações, que não conseguimos fazer seja lá o que for, se nós quisermos, nós conseguimos dançar, nós conseguimos... Está tudo bem. Nós conseguimos tudo, os limites estão dentro da nossa cabeça. Parabéns. Obrigada. O que é que eu posso dizer? Nós olhamos para vocês e vemos aquilo que vocês fizeram, há qualquer coisa, há uma mecânica, uma atmosfera, uma química entre vocês, que torna isto uma coisa extraordinária. Uau! Sim, gostaram. Gostaste. É bonito, não é? Eu acho que isto... Isto está bem muito feliz. Não foi o que é que teria sido. Nós temos visto aqui este ano coisas que me levam a mim pessoalmente a pensar, e eu penso que os meus colegas de painelos de jurados pensam o mesmo, que afinal a humanidade ainda tem salvação. Para bem. Obrigada. Eu não vou esquecer isto. Eu nunca mais vou olhar para uma cadeira de rodas da mesma maneira. Tu consegues ser mais expressiva aí do que eu vi pessoas... Ah pá, não sei. Que bonito. Eu nunca vi nada assim. É daquelas coisas que... E vocês têm uma cumplicidade dos dois, que passa para aqui a energia, nós estamos aqui... É tudo mentira. É tudo mentira. Conseguem mentir tão bem que é importante. Se não é verdade, têm que fingir. E vocês a fingiram nunca vi nada assim. A sério, foi... Eu este ano tenho momentos que eu vou lembrar. Isto eu nunca mais vou esquecer. Muito, muito, muito obrigado. Foi lindíssimo. Opa, a sério. Obrigada, obrigada. Eu fiquei impressionada como é que se consegue fazer de uma cadeira de rodas uma nuvem que flutua e que dança. Eu fiquei impressionada com isso. Incrível como vocês tornaram este momento tão bonito e é lindíssimo. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. E por favor, continuem, continuem, continuem e mostrem mais. E continuem aqui no Got Talent connosco. Por favor. O meu voto é sim. O meu voto é claro que sim. O meu voto é obviamente sim. Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu sou Sua para a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo E o seu voto é o meu Foi espetacular. Daniel, é impressionante a capacidade física, a emoção no teu rosto. Uau! Tu gostaste, Maria Luísa? Gostei. Gostaste? Isto é inspirador. Inspira-me. A nossa prisão está aqui dentro E não fisicamente. Maria Luísa, aí vai. Vai lá, vai lá. Isto.